Para dos Médiuns, capítulo 12, na Mediunidade. Reunião Pública, 12 de fevereiro de 1960, item 226, sub-item 1º. Não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela. A ação do instrutor varia conforme a atitude do servidor. A produção revela o operário. A pena mostra a alma de quem escreve. O patrimônio caminha no rumo que o mordomo dirige. O lavrador tem a enxada entretanto. Se preguiçoso, cede asilo à ferrugem. Se delinquente, empresta-lhe à corte a sugestão do crime. Se prestativo e diligente, ergue ditoso o berço de flor e pão. O legislador guarda o poder. Contudo, por meio dele... Se responsável, estimula a desordem. Se desonesto, incentiva a pilhagem. Se consciente e abenegado, é fundamento vivo à cultura e ao progresso. O artista dispõe de mais amplos recursos da inteligência. Todavia, com eles, se desequilibrado, favorece a loucura. Se corrompido, estende a viciação. Se enobrecido e generoso, surgirá sempre como esteio à virtude. Urge reconhecer, no entanto, que acerca das qualidades e possibilidades do lavrador, do legislador e do artista, na concessão do mandato que lhes é confiado, apenas a lei divina realmente cabe julgar. Todos nós, porém, de imediato, conseguimos classificar-lhes a influência pelos males ou bens que espalhem. Assim também na mediunidade. Seja qual for o talento que te enriquece, busca primeiro o bem na convicção de que o bem a favor do próximo é o bem irrepreensível que podemos fazer. Desse modo, ainda que te sintas imperfeito e desajustado, infeliz ou doente, utiliza a força medianímica de que a vida te envolve, ajudando e educando, amparando e servindo no auxílio aos semelhantes, porque o bem que fizeres retornará dos outros ao teu próprio caminho, como bênção de Deus a brilhar sobre ti.